zero lucaseira gremista ganhou hoje ainda ganhou sorteio vamos depositar aqui na conta dele via PicPay mano já vou dar o chorinho invertido para ele de uma vez 90 do 90 do cupom sorte 40% de bônus no depósito participa do sorteio quem quiser depositar no CSConet utilize o cupom sorte 126 dólar primeira coisa que eu vou fazer aqui na conta dele Saulo Toma meu Deus fala da caixa Saulo fala da caixa Saulo velho depositamos 90 já estamos pegando 200 fala da caixa Saulo 94 Cessigo.net cupom sorte depositamos 90 virou 126 ainda tem 72 e a gente já ganhou a faca para o inscrito a Gut de case errado né ai velho coisa linda CSConet eu te amo porra chegou a faca ela veio bem desgastada sabe quanto que ela vale mil e cem reais mil e cem reais daqui a pouco a gente vai ver ela lá dentro do jogo ai CSConet tu é tão foda mano olha onde que eu vou buscar uma luva para ele chip Glover Mini de 3 em 3 se não vier a luva não tem importância não tem importância velho e a gente já pegou uma faca de 190 dólar para ele 200 dólar na real né se não vier não tem importância não tem importância mas se vier estouremo no norte olha ai meu Deus do céu mano a cada 5 dólares que a gente tá abrindo tá voltando 2 e 20 até que tá voltando bem para uma caixa ao in nossa olha esse bait até que tá voltando bem para uma 2 e 50 velho tá devolvendo metade para uma caixa ao in é só quando paga desert eagle salão a desert eagle vale 2 dólar entendi quando paga desert eagle ela devolve bem entendi porra desert eagle quase para a desert eagle paga o valor da caixa velho a caixa custa 1 e 92 a desert eagle devolve o valor da caixa meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu vai lá para vocês tá vindo muita desert eagle velho e continue vindo porra ziquei peguei uma luva saulão parabéns papito ai meu Deus meu Deus do céu vem luvinha vem luvinha é difícil vim a luva a chance de vim a luva é muito baixa mas ai meu Deus do céu beita muito abre 10 de uma vez saulão 10 10 de uma vez maluquice hein ai meu Deus do céu mais 10 ai nossa velho dá para abrir mais 5 mas tá bom demais velho ó alguém ganha alguém acabou de ganhar uma faca veio 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 porra vamos ai mano que coisa linda é faca e luva mano ai que coisa linda mano e veio a mais cara da caixa proveble 998 porra pegamento porra pegamos a faca a gut case rada de uma luva mano o profite aqui na conta dele foi mais de 300 dólares mano ai CS gonete que coisa linda hein cupom sorte 40% de bônus no seu depósito será que só ganha porque usa o cupom sorte mano existe esse mundo e vocês estavam falando que ele quer uma alpe tentar conseguir para ele uma alpe aqui velho é não vai dar não vai ficar sem alpe mesmo vai ficar só de faca e luva infelizmente velho vai ficar de alpe também tu vai segurar na cobreta tu vai segurar na cobreta tu vai tu vai tu vai tu vai segurar na cobra é ele vai ele vai ele vai ai mano qual que é o cupom chat alguém sabe qual é o cupom cupom sorte porra cupom sorte 40% de bônus tá aqui ó cupom sorte 90 doll virou 126 com esse 126 a gente pegou a faca de 200 a luva de 100 lá vai pedrada e a alpe ah coisa linda velho coisa linda tô feliz tô feliz demais velho 676 mais 1.100 mais a alpe que tá pra chegar velho a alpe tá pra chegar vocês querem ver chat as skins dele no csgoal e no cs2 ou só no cs2 e dá pra fazer a comparação como tá no csgoal e no cs2 por mim eu faço tranquilo nos dois nos dois tá vamos lá vamos ver primeiro a luva testada em campo float 035 ó foca na luva foca na luva como ela é aqui no cs velho desatualizado bugado quebrado reconhecido como csgoal olha a diferença mano cs2 dá um grau nas skins né velho olha principalmente nas luvas essa luva tá muito linda muito linda mesmo parece que é dourado né esse parece que é ouro e agora foca na faquinha ó bonita bonita ok 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 focou nas duas float 042 deu um grau também nela velho ó caralho irmão parabéns e vai combinar esse dourado da faca com a luva com aquele detalhe dourado também né vai combinar legal e a alpe né tu vai segurar na cobra vamos ali coisa linda coisa linda tomatória final 90 dólares virou quanto 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 saulinho quanto mil cento e cinco mais seiscentos e setenta e seis mais vinte mil e oitocentos reais noventa dólares virou trezentos e sessenta dólares csgoal ponto net cupom sorte 40% de bônus no seu depósito que profite abençoado parabéns papito foi o lucasera que ganhou esse daqui na conta de inscrito hein se fosse na minha conta cês ia falar ah isso é fake na conta de inscrito na conta de inscrito com sorte tá lá graças a deus que profite lindo e aí e aí